Música Já imaginou morar a poucos metros da catedral em um dos bairros mais privilegiados da região central, próximo a tudo que você precisa? Então dá só uma olhada neste imóvel que fica aqui na rua Vaz de Caminha, na zona 2. São duas casas construídas em uma área de 358 metros quadrados, mas só de terreno, gente, tem 745 metros quadrados. Eu te convido agora a entrar na casa principal e conhecer cômodo por cômodo. Você vai perceber que aqui espaço tem de sobra. Música Agora que você conhece o imóvel por dentro e por fora, vamos falar de um assunto que te interessa. Preço, 750 mil reais. Se você gostou, entre em contato com a Bec Móveis pelo telefone 3028 5250 e agende uma visita com o corretor. Música